Indignados de toda a Espanha caminharam pelas ruas de Madrid e voltaram à Praça Puerta del Sol neste domingo. Durante o percurso, eles gritaram consígnias dizendo que este governo não os representa. Mais informações com o Rio das Salas. Em clima pacífico e de festa, a multidão percorreu várias ruas emblemáticas do centro de Madrid. Acho que é meu dever como indignado estar aqui e mudar um sistema totalmente injusto e que todos paguem o mesmo e não paguem sempre os que têm menos. Eles caminharam com a consigna não é a crise, é o sistema. Inspirados na indignação causada, entre outras coisas, por um desemprego recorde de 21,29%. Isto é uma resposta contínua a um sistema que quer continuar carregando as soluções nas costas dos trabalhadores e trabalhadoras. As pessoas entenderam que se deixam de protestar e estão perdidas. Alguns manifestantes anunciaram que futuramente os protestos poderiam chegar às praias e às montanhas espanholas. Pouco para a praia, montanha, no meu caso, que vivo na região das montanhas, eu acho algo muito positivo. Em todos os lugares há problemas, falha, democracia, temos que nos mobilizar. Os integrantes do 15M, movimento social que reúne os milhões de indignados que se mobilizaram durante os últimos dois meses no país, reafirmaram a decisão de continuar trabalhando como organização autônoma em relação a partidos políticos e sindicatos. Por enquanto, eles vão continuar protestando em busca de respostas e soluções. Ilda Salas, Telesur, Madri.